Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Câmara de Vereadores de Itapes está promovendo uma exposição das obras da artista plástica gaúcha Nissi Mekin. A exposição conta com trabalhos que utilizam matérias-primas como orgânicos, folhas, conchas, papéis reciclados e tinta acrílica. As obras poderão ser visitadas até o dia 25 de outubro, das 8h às 14h. Participe deste projeto. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur, transporte escolar, fretes e viagens. Entre em contato 9992 1257.